A Ferrari é uma equipe em busca de redenção, depois de levar meia temporada para se entender com os pneus e com o complicado carro que projetou em 2019, a escuderia vermelha só foi capaz de se recuperar no segundo semestre, ajudada por um pacote aerodinâmico eficaz e que lhe proporcionou um interessante ganho em termos de downforce, especialmente a partir do GP de Singapura mas foi a velocidade de reta que realmente impressionou na SF90 Por isso, para a temporada 2020, o time de Maranello busca inspiração naquele conjunto bem sucedido de atualizações da etapa de Marina Bay Assim, a SF1000 nasceu atrás de um objetivo essencial, um aumento na carga gerada pela carroceria algo que faltava ao modelo anterior As soluções agressivas mostradas, destacadas acima de tudo pelo estreitamento dos sideports em direção à parte traseira combinadas com o aumento acentuado da complexidade dos bodyboards, se traduz no caminho encontrado pelos projetistas Ao mesmo tempo, na frente, a asa e o bico parecem uma fotocópia da versão anterior Não há dúvida de que esses dois elementos, especialmente o primeiro, devem ser considerados apenas provisórios De fato, a complexidade dos bodyboards pressupõe uma gestão de fluxos que impacta na asa dianteira agora menos voltada para o outwash, a passagem de ar por fora Dito isso, vamos dar uma olhada mais atenta aos principais elementos da SF1000 O sentimento de família com a SF90 ainda é muito forte Dada a semelhança com o bico, que é apenas um pouco mais estreito equipado com uma asa manta, a mesma do pacote do GP de Singapura de 2019 Também na vista lateral, é notável a clara inspiração no projeto de 2019 da qual retém muitos elementos distintos No entanto, o trabalho cuidadoso de gerenciar os fluxos no nível da entrada de ar do motor é visível com duas aletas ao lado para melhorar o direcionamento dos fluxos em direção à asa traseira Os lados são muito finos, são fortemente inclinados para liberar o fluxo de ar direcionado para a parte traseira Na frente deles estão os complexos bodyboards com um desenvolvimento maior na frente e uma série dupla de bumerangues com os quais se conectam as partes laterais Os suportes duplos dos espelhos também foram modificados com um perfil superior que atua como um separador de fluxo A complexidade desses elementos é evidente uma indicação de um gerenciamento de fluxo diferente do carro do ano passado mas voltado para o Inwash E é assim que a Ferrari vem em 2020 Atenção de um gerenciamento de fluxo diferente do carro 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 Legenda por Sônia Ruberti